Gosta de acerola? Você gosta de acerola? Essa frutinha riquíssima em vitamina C? Pois é, você sabe que uma fruta de acerola ela tem mais vitamina C do que meia dúzia de laranja? Você pode fazer ela em forma de suco, geleias, mousse, doces, você pode temperar saladas para bater e temperar salada. Você pega a acerola, tira a polpa, bate ela, depois passa em uma peneira, põe azeite, um pouquinho de sal para temperar salada. Fica delicioso, tá? Porque ela é azeidinha. E você sabia também, olha, como é que está aqui, ó? Vai soltar muita acerola aqui, ó. Ela está até verdinha aqui, ó. Já tem madura lá em cima e aqui ela está já soltando o fruto verdinho, ó. E ela, quanto mais verde, mais vitamina C ela tem, tá? Ela começou a amarelar ou avermelhar, porque ela tem duas cores, né? Ela tem a vermelha e tem a amarela. Já pode colher, porque ela já tem mais vitamina C. Se você deixa ela muito vermelha ou muito amarela, ela perde muito a vitamina C. Mas a folha da acerola também é ótimo se você associar ela com gengibre para ajudar a cortar a gripe. Isso mesmo. Gripes e resfriados você pode usar, além do suco, né? Para aumentar o sistema imunológico e combater gripe. Você também pode usar a folhinha da acerola junto com gengibre para resfriado, tá? Essa foi a nossa dica de hoje da acerola. Obrigada.